O presidente americano Barack Obama e o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe homenagearam os mortos do ataque à Pearl Harbor. Eles visitaram o memorial USS Arizona, onde depositaram coroas de flores no espaço construído sobre os restos do encoraçado destruído pela Força Aérea Japonesa em 7 de dezembro de 1941. É a primeira vez que um premier japonês visita o memorial construído no começo dos anos 60. As homenagens aconteceram diante do muro, onde estão escritos os nomes dos 1.177 americanos que perderam a vida no USS Arizona. Presidente Obama, povo dos Estados Unidos da América e as pessoas ao redor do mundo, como primeiro-ministro do Japão ofereço minhas sinceras e eternas condolências às almas daqueles que perderam suas vidas aqui, bem como aos espíritos de todos os homens corajosos e mulheres cujas vidas foram tomadas por uma guerra que começou neste mesmo lugar e também pela alma dos inúmeros inocentes, pessoas que se tornaram vítimas da guerra. Abe também agradeceu pela tolerância com o Japão ao destacar o poder da reconciliação com os Estados Unidos. Já Obama elogiou a força da aliança entre os Estados Unidos e o Japão. Preparado durante meses, o ataque relâmpago à base americana do Pacífico de Pearl Harbor deixou mais de 2.400 mortos e precipitou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial.